MÚSICA Nós queremos cumprimentar aos irmãos que estão nas igrejas recebendo esta transmissão com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui, irmãos, para transmitir o nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, o que fazemos nesta manhã para todas as nossas igrejas no Brasil e no exterior. E aqui está a transmissão nesta manhã da Escola Bíblica da Igreja Cristã Maranata. Um dia após um seminário de grandes resultados que nós tivemos ontem no Manaim, e ali um grupo de quase 3.500 pessoas que participaram do segundo período, mais o principiante. Tivemos ali um principiante lotado. Os irmãos podem até ver nas imagens a maneira como ontem o Senhor abençoou grandemente aquele seminário. E aqui está, para os irmãos darem uma olhada, a participação dos irmãos ali. Ficamos maravilhados com o principiante. Não havia uma cadeira vazia no principiante. Isso, para nós, foi uma grande alegria. Sem contar os outros grupos, outros manains que estavam ligados a nós durante todo esse seminário. Portanto, hoje pela manhã, nós iremos agora passar para os irmãos aquilo que é o nosso assunto desta manhã, que é uma sequência do estudo que vimos fazendo no livro de Apocalipse, onde estamos a cada escola bíblica nos aprofundando cada vez mais neste assunto. E hoje os irmãos verão o grau de profundidade com que nós estaremos penetrando durante este estudo desta manhã. E para isso, então, nós vamos passar agora a palavra ao pastor Gedeuti, para dar início aqui às nossas primeiras colocações, porque teremos algumas tarefas para esta manhã no livro de Apocalipse. Bem, irmãos, a paz do Senhor. Antes de entrarmos no assunto do Apocalipse, eu gostaria de fazer uma referência à semana, não essa agora, semana passada, quando estivemos em diversos lugares no estado de Minas Gerais. passamos por Caratinga e ali fomos recebidos pelos pastores ali, o pastor Fernando, o pastor Valci, 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 Walter, isso. E tivemos bons resultados ali naquela reunião, a presença dos nossos irmãos, revendo irmãos queridos de tantos anos, tendo para nós uma grande oportunidade de conviver mais um pouquinho com aquele povo obreiro, disciplinado, organizado e que cresce, uma igreja que cresce ali naquela região. Passamos por Monlevade também. Ali estava o pastor Lúcio, que é o responsável pela região ali, o pastor Zé Carlos, e tantos outros que nos atenderam da maneira mais gentil e cordial. É o nosso agradecimento e todo o nosso coração. Mas muito importante foi ver o trabalho que eles realizaram em dois dias, preparando, porque foram avisados praticamente em última hora, preparando o local, os convites, a evangelização, um povo de fato disposto ao trabalho da obra do Senhor. E nós estamos, não posso dizer orgulhosos, mas essa seria a palavra de ver, que estamos com irmãos que se ombreiam conosco nesta grande e gloriosa missão e que se desenvolve nesse tempo que é muito promissor para a vida da igreja. Também estivemos passando por algumas cidades onde podemos localizar, ouvir a nossa estação de rádio aberta ali, transmitida de Dionísio. E passamos algumas cidades grandes e tivemos a percepção de que a rádio está sendo muito bem ouvida ali naquelas regiões. Descemos, fomos até de lá da região de Monlevade, passamos várias cidades e vimos que o alcance da nossa rádio ali tem sido muito grande. passamos por São Pedro dos Ferros e outras regiões da BEM, que finalmente em Ponte Nova. Eu quero dizer uma coisa a respeito de Ponte Nova. Eu quero dizer daquilo que eu senti. Antes de chegar na cidade de Ponte Nova, eu entendi que o Espírito Santo estava realizando uma obra ali, em Ponte Nova. Eu entendi que o que teríamos que fazer era o que temos que fazer sempre. Era uma palavra, mas que já tudo estava pronto ali, preparado para uma operação do Espírito Santo. A mensagem ficou. A rádio que nos acompanhou, desde Dionísio, com outros irmãos, inclusive o pastor também Daniel esteve em outras regiões, com baladares, mas o que ficou muito claro foi o trabalho da rádio Manaim. Algo extraordinário. Os nossos irmãos funcionários, que não são funcionários, mas são servos de Deus, num trabalho que é intensivo, num trabalho que chamou a atenção, trouxe a cidade para o entendimento de uma mensagem que ficou. E nós sabemos que ela, além de ver os frutos, outros virão. Mas houve um impacto muito grande, ao meu ver, ao meu entendimento, uma operação do Espírito Santo naquela cidade. Os irmãos ali, Luciano, um homem de Deus, trabalhador ali, com sua esposa, e tantos outros, pastor Pedro, pastor Robson, são daqui da região, mas o povo de lá fez um trabalho maravilhoso. E nossa alegria, nosso abraço a esses irmãos. Tivemos algumas informações aqui também, na área de chalé, laginha, há um grupo, e hoje temos um grupo nos esperando, irmãos de outra denominação, reunidos para estar conosco, nesse satélite, e também há um outro grupo em Brasília, sendo preparado para ouvir as mensagens desta manhã da Escola Bíblica Dominical. Há muitos assuntos, muitas referências a serem feitas, hoje, mas não há tempo. Então nós vamos imediatamente, agora, às perguntas da Escola Bíblica Dominical, que estão baseadas em diversos textos da Palavra de Deus, com ênfase, a primeira carta que está no livro de Apocalipse, no capítulo 2 de Apocalipse, que é a Igreja de Éfeso. Vou passar a palavra ao pastor Gilson, e ele vai fazer, agora, as perguntas e a interação com as nossas igrejas. assim chamamos a atenção dos nossos irmãos para esse estudo da Palavra de Deus, no livro do Apocalipse. Pastor Gilson. Muito bem, irmão, certamente os irmãos estão nas igrejas, com as suas livras abertas, no livro de Apocalipse, no capítulo 2, e também, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, onde ali estaremos encontrando rapidamente as respostas para as nossas perguntas desta manhã. Vamos lá, então, a nossa primeira pergunta, os irmãos têm as suas Bíblias já abertas nesses dois textos, Mateus, capítulo 13, e também Apocalipse, capítulo 2. Então, vamos à nossa primeira pergunta. A pergunta é a seguinte, quem proferiu as sete parábolas do reino, descritas no capítulo 13 de Mateus, e quem ditou as sete cartas às igrejas da Ásia, descritas no capítulo 2 e 3 do livro de Apocalipse? Então, essa resposta é uma resposta que os irmãos, certamente, vão encontrar rapidamente nos próprios textos. Eu sei que todo mundo sabe quem foi, mas é importante observar aqui no texto, né? Quando você abre a palavra, no capítulo 13 de Mateus, Zógo, no primeiro versículo, já está ali, né? A parábola ali contada, e o texto assim, no verso 1, tendo Jesus saído, né? Então, o verso 3, assim, falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo. Então, a resposta é o Senhor Jesus. Muito bem. Lá mesmo, no livro de Apocalipse, também no capítulo 2, os irmãos vão ver, já no início do capítulo, né? Quando ele diz, escreve ao anjo que está na igreja de Éfeso, isto diz, aquele que tem na sua destra as sete estrelas, e anda no meio dos sete castiçais de ouro. Então, esta resposta já está aqui, nós vamos apresentar para os irmãos, estamos numa interação ao vivo com os nossos irmãos, que está aqui, então, quem proferiu as sete parábolas foi o Senhor Jesus, e quem ditou para João as sete cartas, para João enviar, escrever e enviar para as igrejas da Ásia, foi a pessoa do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Os irmãos já descobriram isso no texto bíblico. Agora, é interessante observar, o pastor Gedeuti tem até uma palavra, não é, pastor Gedeuti? Que seria interessante observar, porque eu quero fazer a segunda pergunta, porque ela está ligada à primeira, não é? Então, na segunda pergunta, que está ligada à primeira, vejam os irmãos, vamos passar, então, aqui, à segunda pergunta. Levando-se em conta o ministério terreno do Senhor Jesus, o ministério terreno, ou seja, quando Jesus veio ao mundo no seu ministério terreno, e após a sua ressurreição, aqui, o ministério terreno, antes da morte e ressurreição de Jesus, e o período após a sua ressurreição, destaque em qual momento foram proferidas as parábolas do Senhor Jesus e em qual momento, o momento em que ele ditou as sete cartas descritas no capítulo, os capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse. Isso aqui agora vai depender naturalmente dos irmãos examinarem os textos para dar essas duas respostas. Então, foram dois momentos. O momento em que ele ditou, ali, proferiu as parábolas do capítulo 3 de Mateus, e o momento em que ele ditou para João, um segundo momento em que ele ditou para João, ali, as sete cartas do Apocalipse. para esse período, para essa resposta, nós vamos dar aos irmãos dois minutos e nós, então, estaremos de volta em dois minutos para fazer um pequeno comentário sobre esse assunto. Amém, irmãos! Nós, então, estamos diante da resposta da nossa segunda pergunta, que é relacionada ao ministério do terreno, ao ministério do terreno do Senhor Jesus, quando ele proferiu aqui as parábolas do capítulo 3 de Mateus, e o momento em que também no Apocalipse ele proferiu, ou ele ditou as cartas para João escrever. Então, as parábolas, elas foram ditadas durante o ministério terreno do Senhor Jesus. E ali, ele estava ditando as parábolas na condição de profeta. E as sete cartas foram ditadas com o Senhor Jesus, já na condição de glorificado, conforme a visão que João teve no capítulo 1, a partir do verso 13. E o que é interessante observar, é que eu quero até ler aqui para os irmãos no capítulo 13 de Mateus, no versículo 14, quando ele profere a parábola do semeador e as demais parábolas, o texto diz o seguinte, E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, Ouvindo, ouvireis e não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Era ali o Senhor Jesus proferindo a parábola e a profecia de Isaías se cumprindo na pessoa do Senhor Jesus. Quando a própria palavra diz que abrirei a minha boca em parábolas, proferirei enigmas da antiguidade, era a profecia se cumprindo na pessoa do Senhor Jesus. Então ele estava falando como profeta no seu ministério terreno a respeito daquilo que iria acontecer com a igreja ao longo da existência da igreja. Eu vou agora passar a palavra ao pastor Gedeuti para fazer algum comentário relacionado a este assunto. Eu gostaria de que a primeira pergunta fosse colocada no quadro só para mostrar aos irmãos como está a sequência, o que é que nos interessa quanto ao estudo e ao objetivo. E eu vou fazer uma pergunta aos irmãos. Quem lê aqui a pergunta diz assim, quem proferiu as sete parábolas do reino descritas no capítulo 13 de Mateus e quem ditou as sete cartas então nós estamos vendo aqui as igrejas da Ásia descritas nos capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse. O centro da pergunta está numa palavra aqui qual a palavra que os irmãos destacam aqui que é o centro aquilo aquilo que vai nos dar o rumo do restante do que estamos fazendo aqui do estudo que estamos fazendo. Onde está a palavra? Tem vou contar até 10 aqui na cabeça e os irmãos vão responder aí vão responder não está aqui no sete não está no de torre está no reino por que no reino? Porque aqui Jesus está falando profetizando o pastor já falou antes da sua morte ele está falando como seria o reino dele como a igreja já viveria nesses dois mil anos ele está falando do reino o reino que ele veio estabelecer então aqui ele está falando num tempo bom e quando nós lemos as sete cartas que estão relacionadas também com o reino com sete períodos históricos e proféticos da igreja desde o Pentecostes até os nossos dias então nós estamos vendo a mesma descrição ele fala nas sete parábolas do capítulo 13 e ele fala nas sete é ele quem dita então o senhor Jesus é quem dita as sete cartas não havia nenhuma dissonância naquilo que ele profetiza com aquilo que ele entrega a João que ele dita João o reino será assim anota aí as sete cartas todos toda a história da igreja está aqui olha aqui e eu vou não precisar falar nada sobre isso porque eu já falei lá no capítulo 13 de Mateus já falei lá no ministério terreno dele já expliquei tudo como o reino vai ser então o que que nós temos agora aqui que entender é que o reino está profetizado antes da morte de Jesus nas parábolas porque cada parábola é um complemento de cada carta agora os irmãos vão começar a entender a primeira carta igreja de Éfeso a primeira parábola aí eu vou fazer mais uma pergunta aqui os irmãos onde está a ligação entre a carta e a parábola onde está a ligação a ligação vamos entender a carta a igreja está saindo ela está evangelizando ela vai evangelizar a parábola é a parábola do semeador na primeira carta o que é que a igreja faz ela vai semear a palavra o que que é importante agora nessas duas colocações o que que diz a carta a carta fala daquilo que o semeador sofre daquilo que ele passa da obra que ele faz do sofrimento que ele tem do sol causticante da persistência da perseverança vai lá na parábola vai na carta que você vai ver é a história da igreja que semeia são as lutas que ela iria travar em todo o decorrer dos séculos mas principalmente nos primeiros dias de vida da igreja foram os grandes sofrimentos da igreja foi quando ela teve que jogar a semente que é a palavra de Deus aí nós vamos ver na parábola do semeador a semente a palavra caiu ela entrou num tipo de terra aí fala a respeito daquela terra caiu noutra caiu numa terceira então nós vamos ver três aspectos importantes de cada tipo de gente e até o quarto aspecto que nós vamos deixar para depois há muita coisa para ser dita mas a parábola para mostrar que crente ser crente aceitar Jesus todo mundo aceita Jesus é bom Jesus é bom agora a eficácia do evangelho é a experiência e a prova é daquele que tem paciência é daquele que sofre as perseguições é daquele que aguenta a vida do sol causticante das lutas dos espinhos que vem essa que é a igreja fiel é o que vencer muito interessante foi a colocação do pastor Gilson quando leu a respeito do senhor Jesus no final da parábola né as colocações a respeito dele do ministério dele meus irmãos vejam os irmãos que eu quero chamar mais uma vez atenção daqui para frente nós vamos comparar carta por carta com cada carta com cada parábola por que do reino sequencialmente na primeira carta igreja de éfeso a comparação com a primeira parábola a igreja que saiu para evangelizar o semeador que saiu para semear então não há erro o aspecto profético aqui não existe coincidência sabe por que porque o mesmo espírito que profetizou lá na boca do senhor jesus foi o mesmo espírito que revelou a joão para que ele escrevesse sobre o mesmo assunto então ele falou sobre as sete cartas ele falou sobre as sete parábolas do reino por isso a palavra reino é a palavra chave aqui vamos a segunda que é a resposta então levando-se contra o ministério terreno as palavras foram ditadas durante o ministério terreno com jesus como profeta e as sete cartas foram ditadas como o senhor jesus já glorificado essa é a resposta que foi feita para essa pergunta que aqui está vamos agora a terceira pergunta pastor gilson é com você não meu amigo amém irmãos então a nossa terceira pergunta a resposta dela naturalmente vai depender vai depender dos irmãos que ouviram e entenderam a explicação dada agora da primeira e segunda pergunta principalmente a primeira pergunta então vamos lá a pergunta é a seguinte qual seria isso aí é uma resposta que os irmãos vão procurar na palavra qual seria um dos motivos das sete parábolas do reino estarem inseridas em sequência no evangelho de mateus então as parábolas do reino são contadas também por outros evangelistas mas em mateus elas são contadas em sequência qual seria um dos motivos de essas sete parábolas estarem sendo contadas no capítulo 13 de mateus em sequência os irmãos que ouviram a explicação é um minuto essa resposta os irmãos podem ter em um minuto e nós podemos até esperar aqui os irmãos buscarem essa resposta para a palavra é simples quem ouviu inclusive a explicação anterior vai encontrar rapidamente essa resposta a esta pergunta então prestem atenção os irmãos qual seria um dos motivos das sete parábolas do reino estarem sendo inseridas em sequência no capítulo 13 de mateus então os irmãos podem observar podem olhar um para o outro e perguntar um ao outro responder e nós vamos daqui a pouco dar essa resposta um minuto já está passando estamos ao vivo pronto podemos já passando um minuto vamos ver então a resposta se os irmãos responderam corretamente vamos lá o livro de mateus é conhecido como o evangelho do reino ou seja quando mateus escreveu a respeito do senhor jesus ele escreveu este livro para mostrar que jesus é rei por isso é o livro que fala é o evangelho que fala sobre o senhor jesus como rei e portanto apresenta o senhor jesus na condição de rei e é por isso então que essas parábolas são contadas por isso os irmãos vão sempre observar em cada parábola está a expressão o reino dos céus é semelhante o reino dos céus é semelhante e é interessante os irmãos observarem quando fala o reino dos céus como foi dada na explicação está relacionada ao período do tempo da igreja o governo do senhor jesus sobre a sua igreja ao longo da existência dela através do seu espírito santo amém aí agora nós vamos para a próxima pergunta que nós iremos dar aos irmãos alguns minutos para responder a próxima pergunta vamos a quarta pergunta em que versículo encontramos a expressão reino dos céus mencionado na parábola do semeador descrita no capítulo 13 de mateus então somente na parábola do semeador em qual versículo encontramos a expressão reino dos céus os irmãos tem agora três minutos para responderem para dar essa resposta amém irmãos estamos agora de volta os irmãos por certo tiveram que ler toda a parábola do semeador para descobrir onde está a resposta a nossa pergunta e por certo os irmãos passaram da parábola e chegaram ao versículo 11 nós vamos lá no versículo 11 onde está a resposta a nossa pergunta porque esta palavra do senhor Jesus no versículo 11 ela foi exatamente para responder também aos discípulos a pergunta que eles fazem ao senhor Jesus no versículo 10 perguntando a ele o seguinte por que lhes falas por parábolas Jesus estava falando para uma multidão então ele então respondeu para eles porque que ele estava falando por parábolas ele disse assim ele respondendo disse-lhes porque a voz é dado a voz é dado conhecer os mistérios do reino dos céus mas a eles não lhes é dado então o verso 11 de Mateus capítulo 13 está a resposta do versículo em que encontramos a expressão reino dos céus reino dos céus é mencionada na parábola do semeador aqui na parábola do semeador no versículo 11 do capítulo 13 então a voz é dado conhecer os mistérios do reino dos céus é a expressão reino dos céus na parábola do semeador agora nós vamos passar para os irmãos a pergunta que vai exigir um pouco mais dos irmãos e vai completar o nosso estudo nesta manhã em termos de profundidade relacionado ao assunto vamos então a quinta pergunta que diz a seguinte presta atenção por favor a expressão quem tem ouvidos para ouvir ouça citado no verso 9 do capítulo 13 do livro de Mateus está se referindo a uma advertência do próprio senhor Jesus dirigida a aqueles que ouviam enquanto que nas sete cartas ditadas por ele pelo senhor Jesus a expressão completa é quem tem ouvidos ouça o que o espírito diz às igrejas ponto agora por que esse acréscimo ouça o que o espírito diz às igrejas então os irmãos estarão agora diante do capítulo 13 de Mateus versículo 9 e ao mesmo tempo lá no capítulo 2 e 3 de apocalipse onde o senhor Jesus no final de cada carta ele diz aquele que tem ouvidos ouça o que o espírito diz às igrejas então a expressão quer mostrar o seguinte por que então essa diferença que o senhor Jesus usa essas duas linguagens os irmãos terão agora vão examinar os textos e terão agora dois minutos para responder a essa pergunta e nós não dá mais um dois minutos é pouco senão os irmãos sempre reclamam nas igrejas e com razão então três minutos nós estaremos de volta para fazermos agora um comentário sobre a profundidade do nosso assunto hoje dentro dessa pergunta pronto irmãos estamos de volta para mostrar aos irmãos aqui a resposta a nossa pergunta e logo em seguida um comentário será feito a respeito do nosso assunto deste assunto então no primeiro caso o espírito santo não havia sido ainda dado ou seja no caso o senhor Jesus fala portanto diretamente e profeticamente a ouvidos humanos ele está falando ali para um grupo de pessoas que está ouvindo então ele diz lá quem tem ouvidos para ouvir ouça isso é Mateus capítulo 13 versículo 9 conforme foi indicado para os irmãos agora no segundo caso a segunda situação ele o senhor Jesus já se dirige agora através do o espírito santo já é na carta e ele se dirige diretamente à igreja evidenciando a ligação entre o que foi profetizado por ele em seu ministério terreno nas parábolas e a realidade da vida da igreja no seu tempo no tempo dela da igreja essa realidade na vida da igreja se manifesta na figura do castiçal de ouro com as sete pontas como forma profética revelada por Jesus através do espírito santo à sua igreja os irmãos podem pensar assim mas que resposta complexa uma coisa tão simples mas para os irmãos terem agora a simplicidade da resposta nós vamos então passar a palavra ao pastor Gedeuti e ele vai fazer um comentário para os irmãos agora amém pastor Gedeuti bem vamos a palavra está bem clara ali quem tem ouvido Jesus falando era uma conversa ele está falando para os religiosos da época para o povo que estava em volta até para os discípulos vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo olha aqui o reino vai ser assim então ele está ele está dizendo ele queria mostrar logo a diferença do reino que ele estava pronunciando da religião que existia na época e do que eu estou falando aqui do reino religioso não vai entender que eu estou falando por parábola e religião todo mundo tem toda ela é boa bíblia todo mundo tem revelação tem que ser pelo Espírito Santo só o Espírito Santo é capaz de revelar aquilo que foi ditado pelo Espírito Santo então quando ele diz assim quem tem ouvidos para ouvir ouça ele está de passagem a mensagem é essa ouviu ouviu não ouviu é o problema agora seu e também se ouviu não vai entender porque os ouvidos estão agravados estão tapados para ouvir as coisas espirituais é o mundo que nós estamos vivendo hoje você pode falar fala de Jesus você prega todo mundo gostou muito isto aí é uma evidência é consciência mas não é eficácia então as pessoas não estão dispostas a guardar as coisas que vem da parte do Senhor que tem que ser transformadas na vida do homem pelo Espírito Santo então no outro caso ele diz assim quando ele escreve agora é o mesmo Senhor ele diz João anota aí o apóstolo na carta você coloca em toda a carta essa expressão quem tem ouvidos para ouvir ouça aí diz assim ouça o que o Espírito diz às igrejas aí nós vamos encontrar o candelabro lá com as chamas acesas porque que mostrando as sete pontes as revelações que a partir dali seriam dadas à igreja não é ouvir 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 não ouvir o que o Espírito Santo está ditando e para ouvir o que o Espírito Santo está ditando só por revelação a nossa grande preocupação quando entramos no livro de Apocalipse entrar em revelação nós estamos aqui preocupados em falar sobre o sinal da besta 666 todo mundo gosta disso são novidades todo mundo fica feliz só que quem vai se meter com isso que vai para o milênio não é o nosso problema estamos preocupados ou alguém quer fazer sensacionalismo uma religião e deixar todo mundo tenso nada disso vamos aqui naquilo que é o benefício para a vida da igreja procure entrar meu irmão vai ler o livro de Apocalipse joelho no chão vai quer conhecer mistério não saia correndo na frente e não lendo livros que não tem nada a ver que estão preocupados com dar sequências lógicas e não a lógica nós vamos chegar nas trombetas eu vou mostrar alguns irmãos estão com dificuldades entender trombetas nem precisa se preocupar com isso é só esperar para ver mas outra coisa que é muito importante que nós vamos encerrar aqui agora é dizer que a nossa preocupação vai mostrar o reino profetizado por Jesus o reino quando ele falou para o no seu ministério terreno e o reino que ele profetiza aqui para quem tem ouvidos para ouvir aqui é aquilo que é revelação assim irmãos não sei se o pastor Gilson tem mais uma palavra por certo que será o encerramento agora avançamos bastante no tempo mas não temos outra oportunidade vamos falar sobre a mensagem eu gostaria que o pastor Gilson fizesse a sugestão da mensagem da noite e mais alguma coisa para as irmãs também trabalho agora para as irmãs professor de escola dominical quarta-feira amém irmãos então os irmãos vão observar aqui agora uma sugestão de mensagem para a noite os pastores já tem na mão material inclusive falando sobre a boa terra o capítulo 13 verso 8 e outra semeadura caiu em boa terra e deu fruto um a 100 outro a 60 e outro a 30 então o que é a boa terra a boa terra não é a terra solada a terra batida mas é a terra permeável aquela terra que a água penetra nela os nutrientes penetram nela não fica não é uma terra que se situa a beira do caminho mas a beira do caminho é uma coisa agora a terra boa é aquela que anda no caminho na linguagem espiritual aqui é aquela que anda no caminho aquele que está em Jesus porque o caminho é Jesus é a terra que tem profundidade quer dizer não é um evangelho não é viver um evangelho superficial mas ao contrário a terra boa ela é uma terra fértil é uma terra fértil é a terra que suporta as lutas ou seja o calor do dia as provas não é terra de pedregais que não suporta as lutas mas ela suporta a terra boa ela suporta as lutas porque é a vida espiritual edificada com a casa na rocha a casa na rocha é a terra que dá frutos então o fruto é aquele fruto que permanece e o fruto que é também permanente é um fruto permanente ou seja está sempre produzindo frutos ela dá frutos e continua dando frutos então isso é a boa terra então tudo isso está relacionado a sugestão da mensagem para hoje para hoje ainda só lembrando para os irmãos queremos apresentar aqui uma sugestão aqui para o trabalho das irmãs na quarta-feira também então está aqui uma pergunta para as senhoras professoras de classe mas que naturalmente para quem desejar para todas para professoras e as senhoras na próxima quarta-feira para meditação dentro da na hora da reunião do culto das senhoras então a pergunta é a seguinte existe uma associação profética entre a primeira carta que é a carta igreja de Éfeso e a parábola do semeador em quais versículos na carta a igreja de Éfeso se identifica a ação do semeador na parábola conforme Mateus capítulo 13 então essa pergunta estará sendo colocada para o trabalho que a irmã que estará à frente da reunião do culto senhoras na próxima quarta-feira para realizar esse trabalho agora nós temos ainda uma palavra para transmitir para os irmãos para encerramento não irmãos é o seguinte quanto a esse assunto nós vamos captar vamos colocar o satélite à disposição de um grupo de irmãs aleatoriamente escolhido para que elas façam o estudo e retransmitam os resultados só os resultados da reunião dessas irmãs vamos ver a que horas elas terminam elas vão dar o resultado do trabalho das senhoras e as professoras vão participar com as senhoras nessas respostas estamos aqui terminando portanto falando da presença de alguns pastores que estão conosco aqui no nosso estúdio pastores de Recife pastor Teixeira e Paulista pastor Eduardo Brito de Recife pastor Lúcio Flávio de Garanhuns pastor Edilson Lopes de Caruaru e o ungido Esmeraldo de Recife e também o outro ungido de Recife Carlos Melo presente também conosco pastor presidente da missão dos Estados Unidos pastor Gerson Belucci e a todos aqui a presença dos irmãos nos ajudando aqui a compor o assunto desta manhã no livro de Apocalipse a paz do senhor Música 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 A CIDADE NO BRASIL